Oi pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2015, 5 meses após a minha cirurgia, gostaria de agradecer a Deus pela saúde que tenho. Agradecer a todos do Hospital Ipiranga pelo carinho, pela dedicação, pelo profissionalismo. Vocês são muito competentes. Obrigado, Deus abençoe vocês. Agradecer também a minha família, minha mãe Neide, Neidinha, queridinha do meu coração, minha amada, meu filho Aurélio, minha filha Marcela, as minhas irmãs, os meus irmãos, os meus amigos e irmãos e a todos que me ajudaram nesta fase de recuperação. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu venho me recuperando através da fisioterapia. Quero ver quem adivinha qual o ombro que eu operei. Antes, quero agradecer as minhas fisioterapeutas. Muito competentes, super profissionais, todas lindas. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. A fisioterapia começa com exercícios pendulares frontais, laterais e circulares. Depois, você vai para uma rodada com uma cordinha e faz esse exercício. Depois, sentado com uma bola, você traciona para fortalecer o braço em vários movimentos. Ainda sentado com um elástico, você faz fortalecimento de bíceps, de tríceps, faz esse movimento para fora e também para dentro. Em seguida, vem a manipulação da fisioterapeuta, que força você, deitado no tablado, a fazer este movimento, este movimento, este movimento para trás e este movimento para frente. Basicamente, a fisioterapia é isto. Fiquem agora com o vídeo da cirurgia de reparo do tendão manguito rotador. Operação que tem, em média, 3 horas. Eu editei 3 minutos para vocês assistirem. Operação que tem, em média, 3 horas. Operação que tem, em média, 3 horas. Operação que tem, em média, 4 horas. Operação que tem, em média, 3 horas, 4 horas. Operação que tem, em média, 3 horas. Há Ground, 3 horas. O vídeo da Oakbija é um lugar como Gerardo Brasco. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto